Depois a caminhonete zarpou dali. Estava eu e meus restos de Goiás dentro da casa pequena. Como bishop, deixei meus rios, os continentes. Perdi quase tudo. Estou aqui, enredada de silêncio. Caixotes me espiam. Temos ratos. Só preciso molhar o rosto no chuveiro pra me mover na casinha que cheira tinta nova. Abandono toda mudança pela sala. Estendo lençóis e abro meu cobertor, esse que me cabe. Amanhã será outra casa. Colocarei em cada canto um recomeço com os mesmos objetos que me foram caros, os que não perdi. Na varanda há de haver qualquer brilho do mato, do céu, do chão. Um fogo fato para consagrar meu telhado simples, meu cão mascote, pés de abacate. Na mão irei carregando um só copo d'água, com que abençoarei esse meu amor, meu lugar.